Fala, galera! Bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft aqui no meu canal. Eu sou o Adalto. Todos os dias, às 10 horas da manhã, tem vídeo novo de Minecraft aqui no canal Adalto Jogos. Certo? Estou explorando a minha caverna. Opa! Encontrei... Acabei de encontrar duas coisas muito interessantes aqui em esmeralda. Deixa eu já colocar uma tocha aqui. Vou colocar aqui em cima dela, porque eu não vou quebrar agora, porque a minha picareta é de pedra. Eu preciso da picareta de ferro. E aqui, já encontrei ferro aqui embaixo. Gente! Olha só, no vídeo anterior, eu comecei a explorar nessa caverna aqui, carvão. Comecei a explorar essa caverna e eu terminei o vídeo chateado, porque estou aqui... Olha o tamanho já da minha caverna e a gente não encontra nada novo. Esmeraldas e ferro e carvão. Então, olha. Está interessante. Ainda não encontramos diamantes. Deixa aqui essa esmeraldinha verde aqui. Eu não vou pegá-la agora, porque com essa minha picareta eu não posso pegar. Então, como eu estava falando antes... O que barulho é esse, gente? Eu me assusto com isso, hein? Tem alguma coisa aqui de algum inimigo aqui por perto, hein? No vídeo anterior também teve esse barulho. Vamos tomar cuidado aqui com a quebração aqui de pedra, porque... Pode ser que a gente se depare com alguma coisa do mal. Quando eu fico com medo, eu coloco tocha para ficar tudo bem claro. Estava falando antes, gente. Todo dia, 10 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal Adalto Jogos, tá? E é um vídeo continuação do outro. Eu não faço nada nesse mundo aqui do Minecraft que não seja com vocês aqui nos vídeos, tá? Por que estou tocando a música triste? Agora é a hora que eu choro. Opa! Encontramos ouro, gente! Eita! Encontramos ouro! Top! Esmeralda, ouro... Só falta o diamante. Mas vamos seguindo. Diorito, pedregulho... Eu queria o cascário, porque através do cascário a gente consegue... É... Eu consigo fazer aquele granito branco lindo lá da minha casa. Gente, já tem, ó... Tem pão que a gente está aqui embaixo na caverna, desde o vídeo anterior, né? É... Não sei nem se está de dia ou se está de noite lá fora. Pegou. Vamos para a última picareta nossa, hein? Ó o carvão. Vamos pegar o carvão, que nunca é demais. Carvão a gente faz tocha. Mais difícil de pôcar o carvão aqui. Ó, então tem ouro e tem esmeralda aí no caminho, hein? Perfeito. Vamos seguindo. Estamos na nossa última picareta. Acabando ela, a gente vai embora. Quebrou, 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 quebrou. Galera, quer acompanhar alguma coisa aqui que a gente fez nesse... No Minecraft, tá? É... A casa, as plantações, a minha armadilha de zumbi. Olha, mais esmeralda. Mais esmeraldas. Top. Esmeraldas e ouros a gente já encontrou. Só não encontramos o diamante ainda. Mas calma que a gente vai encontrar. Redstone também a gente encontrou. É... Se você quer ver alguma coisa que a gente fez nesse mundo aqui do Minecraft, nos vídeos, tem a playlist completa aí no canal, tá? Só você assistir a playlist. Todo dia, 10 horas da manhã, sai um vídeo novo. Continuação um do outro. É... E tem a playlist aí completa, caso você queira assistir. Opa! Eita! Calma aí, gente. Gente, chegamos no inferno. Eita! Tá vindo aqui. Meu Deus do céu. Como que eu vou fechar isso daqui, gente? Vou deixar assim. É até bom que isso aqui dá uma clareada. Deixa eu quebrar isso aqui tudo. Não vai passar aqui por cima não, né? Pronto. Chegamos no inferno. Misericórdia, gente. Vambora daqui. Não vai ser mais pra cá que a gente vai abrir o caminho. A gente vai ter que abrir o caminho em outra direção aqui. Eu vou até... Se eu tivesse um vidro, eu ia colocar um vidro aqui pra eu não correr o risco de me machucar ali. Vou providenciar. Próxima vez que eu descer aqui na caverna, eu vou descer com vidros. Então, ó. Deixa eu quebrar essa daqui. Já vou abrir um espacinho aqui pra essa direção. Colocar tochas aqui. Uma tocha aqui. Uma tocha aqui. Ó. Aqui tem a esmeralda. Chegamos aqui no inferno, no fim dos tempos. Cavei tanto que chegamos no inferno, credo. Aí agora a gente vai seguir nessa direção. Vou abrir aqui um novo norte aqui da minha mina. Vamos que vamos. Gente, uma coisa que eu tenho que investir sem medo de ser feliz é em tochas, tá? Porque... Pra deixar tudo bem iluminadão mesmo aonde que a gente for passando. Vamos só acabar com essa picareta e vamos embora. Ó. Mas a gente encontrou ouro, encontramos esmeraldas, só não encontramos mesmo o diamante. Pronto. Acabou todas as minhas picaretas, certo? Ó. Nenhuma picareta aqui. Tem ovos aqui. Vamos ver se eu consigo fazer nascer uma galinha aqui. Nasceram galinhas. Duas galinhas. Deixa elas aqui. Deixa elas aqui. Vamos embora então. Ó. Mais esmeralda ali. Aqui tem a tal das redstones. Cadê o meu ouro? Que eu tinha encontrado. Cadê o ouro? Não lembro nem de qual lado que era. Aqui ó. Ouro. Dois ouros. Deixa eles aí. Que a gente vai pegar depois com a picareta de ferro. Vamos embora. Esse buraco aqui eu quero tampar ele. Pronto. Ó. Estamos com pedregulho com força. Isso aqui também é bom tampar. Não quero deixar nenhuma greta aqui. Que possa me causar problemas depois. Aí aqui eu errei aqui os degraus. Deixei dois aqui. Ó. Vamos fechar. Qualquer tipo de coisa aqui que pode gerar uma greta. Caramba gente. Minha caverna tá gigante hein. Isso daqui que a gente encontrou aqui. Deixei aí. Vamos subir. Ó. Ferro aqui. Ferro é importante. Vou ter que tirar esses ferros aqui todos depois. Pra gente fazer a picareta de ferro. Porque a gente precisa de picareta de ferro. Ó. E ferro também. Pra gente poder. É. Olha. Tá de dia. Mais ou menos. Tá escurecendo. A picareta de ferro. Ela é importante. Pra que a gente consiga. É. Mineral. Diamante. As esmeraldas. E tudo mais. Isso aqui. Deixa eu quebrar. Caramba. Tem muitos. Muitos episódios. Que a gente não vem aqui. Nessa minha. Armadilha aqui de zumbis. Hein. A gente tem que dar um jeito nisso daqui. Que tá bem completa. Na verdade. Né. Eu tenho que aumentar isso aqui pra lá. É. Tem que fazer uma passagem. Tem que fazer um monte de coisa aqui. Ó. O trigo. Meu trigo tá pronto. Deixa eu ver minhas cenouras. Opa. Minhas cenouras também estão prontas. Então. Ó. Vamos pegar essas cenouras aqui. Aí ó. Peguei as cenouras. E aí eu vou plantar elas aqui. Porque aqui que vai ser. Definitivo. O meu lugar das cenouras. Só que tá meio escuro. Ah não. Tá não. Ficou claro. Tava. Tava clareando. Pensei que tava escurecendo. Tava clareando. Então. Aqui vai ser tudo trigo. Deixa eu. Já plantar trigo aqui. Pra não deixar o lote. O lote vago. O lote não os. Vamos pôr o nome disso aqui gente. Um negocinho aqui de plantação. Pra não deixar vago. Porque senão é desperdício. Aqui ó. Pronto. Agora bora plantar essas cenouras. Trinta e três cenouras. Aí é bom que multiplica o negócio. Dá pra gente plantar três. Fileiras aqui. E ainda vai sobrar cenouras. Pra eu dar pros meus porcos. Então ó. Ficou aqui. Ficou um vago. Pronto. Aqui estão as cenouras. Dá pra colocar mais uma aqui ó. Só mais uma. Tá. Essas duas cenouras que sobraram aqui. Eu vou lá dar pros meus porcos. Pra fazer mais um porquinho ó. Vem aqui ó. Você. E você. Ficam apaixonados. E vão fazer mais um porquinho. Gente. O porquinho. O filhote. É o mais fofo. É o. Cadê gente? Cadê ele? É o. É o animal mais fofo que tem. É o porquinho filhote. Cadê? Não é esse não. Cadê? Sumiu já. Sumiu. Não tem problema não. Nossa. Olha as galinhas aqui gente. Ai. Não. Meu Deus do céu. Sai daqui vocês. Deixa eu pegar aqui ó. Tá vendo? Venham comigo. Vocês todas. Venham. Nossa que conversaiada de bicho. Venham. Venham todas. Pulam aqui. Pronto. Não vem ninguém mais não. Pronto. Ótimo. Olha. Uma ficou pra trás. Você vem comigo. Nem fugir não. Aí pula aqui. Yuppi. Aí. Vamos sair daqui. Vocês não vêm aqui atrás não hein. Pronto. Top. E nisso. Cada vez que a gente vai lá. A gente volta com o item. Olha quantos ovos que eu peguei gente. Misericórdia. Vamos quebrar esses ovos. Eita. Joguei uma. Joguei a minha pá fora. Não tem problema não. Nasceu. Mais uma. Ó. Gente. As galinhas elas são infinitas. Porque vai dando ovo. E vai dando mais. Fora que pra reproduzir elas. Você só precisa de. Semente de trigo. Que é a coisa mais fácil também. E multiplicador aqui no Minecraft. Galinhas são infinitas mesmo. É isso mesmo. Vai ser uma só. Pronto. Tô com fome. Vamos comer aqui o pão. Nossa. Que barulheira. De animal. Vamos pegar essas mudas aqui de carvalho. E vamos plantar aqui na minha. Na minha área. Na minha plantação aqui de carvalhos. Ó. Isso aqui. Eu tenho que acabar com isso aqui. Muito. Esse buraco aqui é um pouquinho assustador. Então vamos plantar um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Aquele monte de terra que eu tenho. Eu vou pegar aquele monte de terra. E vou preencher isso daqui tudo. Eita que temos uma caverna aqui. Sabia que tinha alguma coisa suspeita aqui. Então. Aquele monte de terra que eu tenho. Eu vou. Eu vou. Esconder aqui essa. Esse buracão todo aqui. Olha uma vaca perdida ali. Mas eu não vou pegar ela não. Porque. Só vai. Me dar mais trabalho. Já tenho bastante vacas lá. Olha os animais. Aqui ó. Esse aqui eu fiz esse buracão aqui em volta. Para os inimigos não entrarem aqui. Né. Não entrar caveira. Nem quipa. Nem nada. Só que se vier aqui por outro lado. Aqui eles conseguem entrar tudo né. Aqui ó. Subindo aqui. Eles conseguem entrar. Mas eu vou dar um jeito nisso daqui em breve. Não agora. Mas a gente vai dar um jeito nisso. Essa aqui é a minha casa. Minha antiga casa. Que eu já nem preciso mais dela. Isso aqui eu vou ter que levar para lá. Isso aqui tudo. Eu vou ter que levar para lá. Caramba gente. Eu tenho muito pedregulho. Misericórdia. É muito pedregulho. Vamos quebrar esse baú aqui ó. Olha quantos pedregulhos. Eita. Levei um dano. Acontece. Vamos levar para lá. Esse baú. Esse monte de pedregulho. Vamos organizar isso lá na minha casa. Preciso também ó. Colocar água aqui para essas cenouras nascerem né. Agora a gente está feito. Mais uma leva aqui de cenoura. É. Cenouras vão se multiplicar infinitamente. Preciso de outras sementes. De outras coisas né. É. Vamos lá. Eu quero fazer um baú só de pedregulho. Então vamos lá. Baú. Vou colocar ele aqui. Vamos colocar todos os nossos pedregulhos aqui. Não só de pedregulho na verdade. Pedregulhos e caramba. É muito pedregulho hein. Já vou até começar a jogar fora isso aqui. Ó. Uma fileira aqui de pedregulho está ótimo. Até demais. O resto eu vou jogar fora. É. E gravetos. Pedregulhos e gravetos. Isso eu vou fazer também com força. Vamos fazer agora um baú. só de tochas. Só de tochas. Se eu colocar aqui vai aumentar o baú né. Vai. Não. Aqui ó. Uma fileira de pedregulho. Agora uma fileira só de graveto. Vou fazer. E aqui só carvão. Carvão normal e carvão vegetal. Carvão vegetal. Vou fazer. Porque é o que mais nasce né. Então ó. Carvão vegetal. Traz aqui. Traz aqui. Opa. Aqui. É. Se bem carvão. Eu tenho que investir mais em carvão hein. Vamos fazer aqui. Rascalho. Deixa ele aqui que eu vou precisar. Granito. E diorito. Deixa eu ver se tem um aqui. Não. Ah. Deixa aqui. Olha quantas sementes de trigo gente. Semente de trigo ela é multiplicadora também. Andesito. Eu tô tentando. Eu tô tentando entender o que que eu quero fazer. Andesito. Esses andesitos eu não sei pra que que servem. Deixa ele aqui. Pedregulho. Vou jogar isso tudo fora de pedregulho. Porque eu já tenho um baú cheio já. Andesito. Vou tirar esses carvões daqui. Vou tirar esses carvões daqui. Agora sim. Agora sim definir. Vai ser pedregulho que eu já tenho cheio. Aqui ó. Uma fileira de andesito. Uma fileira de diorito. Uma de granito. Vou organizar isso bem. Cascalho também. Cascalho. Deixa aqui. Ó. Isso aqui tudo pedregulho. Que eu já tenho uma fileira cheia de pedregulho. Eu vou jogar isso aqui fora. Não preciso ficar com pedregulho desse jeito aqui. Agora eu quero fazer um outro baú só com carvão. Isso aí. Todos os carvões eu vou colocar num outro baú. Porque pra gente fazer as tochas. Eu tô perdido. Baú. Tá ficando de noite hein. Deixa eu quebrar. Deixa eu fazer uma. Graveto. Graveto também preciso com força. Vamos fazer uma picareta aqui. Quero tirar essa fornalha daqui. Opa. Olha só. Tá vendo? Já tava. A fornalha também tá cheia de coisa. Ai misericórdia. Deixa eu colocar aqui. Depois eu tiro ela daqui. Ai. Nossa. Horrível. Horrível. Ficou isso. Já tô achando minha casa pequena já hein. Já tô achando minha casa pequena. Eita. Despertou. Coloca o baú aqui. Ó. Esse baú aqui vai ser só de carvão. Carvão vegetal que eu tenho bastante. Carvão vegetal. Carvão normal. E graveto. É isso aí. Vai ser esse daqui. Ó. Barras de ferro eu tenho aqui. Eu vou ter que organizar muita coisa hein. Ó. Tronco de carvalho. Deixa eu colocar eles aqui também. Pra eu organizar. Pronto. Tá tudo vazio as minhas fornalhas né. Ótimo. Só essa daqui que tem tábuas de carvalho. Então ó. Deixa eu pegar. Colocar aqui. Pra gente fazer carvão. Vamos produzir carvão. Que é o que a gente vai precisar e muito. Essas fornalhas aqui. Eu tenho que dar um jeito nelas aqui. Que elas estão tampando a minha janela. A gente vai resolver isso. Pronto. Pelo menos agora eu já consegui resolver muita coisa. Né. Corante branco. Vidro. Areia. Caramba gente. Deixa eu levar de ferro aqui. Essa porta. Deixa eu botar fogo nela aqui também. Eu não tô precisando de porta. Pelo menos agora. Enfim gente. É muita coisa hein. É muita coisa. No próximo vídeo a gente continua. Tá. No próximo vídeo a gente continua. Pelo menos eu dei uma leve organizada aqui nos meus baús. Meu baú de pedras. Cascalho. Andesito. Diorito. Granito. Vou jogar fora esses pedregulhos tudo aqui. Porque eu já tenho uma fileira cheia ali no baú de pedregulho. Não preciso de tanto. E no próximo vídeo. No próximo vídeo eu arrotei. A gente continua aqui na nossa saga. Minecraft. Ai que top a minha casa. Beijos. Até o próximo vídeo. Se inscreva. Tchau. Tchau. Tchau.